O Festival de Cinema de Berlim abre tradicionalmente a temporada da 7ª Arte na Europa. Este ano, pela primeira vez na história, vai decorrer sem aparato e sem tapete vermelho, pelo menos para já. A organização dividiu o evento em duas partes. O Festival Virtual, que arranca esta semana, para junho projeta uma edição com o público. Para nós não era uma opção simplesmente cancelar o Festival de Cinema de Berlim. Procurámos a melhor solução possível para poder oferecer um programa ao público, à imprensa e à indústria cinematográfica em 2021. Foi por isso que pensámos numa Berlimale em duas fases, um formato completamente novo com o qual estamos a desbravar novos caminhos. A lista de filmes em competição este ano é mais pequena. Há apenas 15 longas metragens, a maioria europeias, mas nenhuma portuguesa. Há seis obras com cunho de Portugal na secção de curtas e no Fórum de Reflexão. O Festival tem historicamente uma marca política forte e este ano não é exceção. A programação do Festival inclui filmes que, quer na produção, quer no seu processo de pós-produção, foram impactados pela pandemia. Se apenas alguns mostram diretamente o novo mundo em que vivemos, todos eles carregam no subtexto os tempos incertos que estamos a viver. O impacto da pandemia na narrativa, seja ela contada no passado, no futuro ou no presente. Na próxima sexta-feira, são conhecidos os vencedores desta muito particular edição do Festival de Cinema de Berlims. Em um momento em um momento, sua vida toda se tornou um lado. E aí E aí E aí E aí E aí